O SENAR, aqui de Itaió, ele formou uma turma no curso técnico em agronegócio. Em uma solenidade marcada por emoção e consistentes discursos, o sistema FAESC-SENAR e o Sindicato Rural de Itaió formaram no último final de semana a turma 2022-02 do curso técnico em agronegócio no polo do município. A formação da rede ETEC do Brasil é gratuita e prepara profissionais para gestão, operação e supervisão de toda a cadeia produtiva do agronegócio. A solenidade realizada no Clube de Caça e Tiro, 15 de novembro, reuniu autoridades, tutores, diretoria e colaboradores do sistema FAESC-SENAR e do Sindicato. Familiares e amigos dos formandos, o presidente do Sindicato Rural, Wagner Roberto Faracco, expressou a satisfação em fazer parte de um momento tão significativo na vida dos novos profissionais. De acordo com o vice-presidente da FAESC, Clemerson, que representou o presidente José Zé Ferino, na cerimônia, o curso tem formado técnicos que vêm conquistando destaque na gestão de negócios rurais, na supervisão das cadeias produtivas e na implementação de inovações que impulsionam o desenvolvimento do setor. Renan Carlos, para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui. Legenda Adriana Zanotto